Se ficar de 4 é 4 horas de paudento TACULADENTE NÃO TÍTalka dente NÃO TิROS DE DENTRO TACULADENTE NÃO TIROS DE DENTRO O menor aqui da tropa for a fute paranoid sem sentimento TACULATE TACULATE LATENTE, LATENTE NÃO TIRO DE DENTRO TACULATE LATENTE 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 LATATE 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 Não tá com latente, não tá com latente Não tiro de tempo Dizelo a BH tem jeito ou não Moleque é brabo mesmo É o JAS Mix porra Porra Toma Mandelão Toma Mandelão Toma Mandelão Toma Mandelão Se ficar de quatro é quatro horas de pau, dentro Tá com latente, não tiro de dentro O menor aqui da trompa foi fuder sem sentimento Tá com latente, não tiro de dentro Tá com latente, não tiro de dentro TACULA DOI CULA DOI Por menor aqui da cruz a foder sem sentimento CULA TACULA DOI Não tá com latente, não tá com latente, não tá com latente Não tiro de dentro Dê-lo a BH, tem jeito ou não, moleque é brabo mesmo Moleque é brabo mesmo É o J.A.S. Mix, porra Porra Toma Anderlão Toma Anderlão Toma Anderlão Toma Anderlão Toma Anderlão Toma Anderlão Canal Funk Tô eu, porra, ao trem Embiga